No dia 13 de março de 2022, o secretário da cultura Mario Erias compartilhou nas redes sociais cenas do filme na qual o personagem e professor Cristiano, interpretado por Fábio Pochard, supostamente faz apologia à pedofilia, incentivando os protagonistas Bernardo e Pedro, interpretado por Bruno Munhoz e Daniel Pimentel, a se masturbarem para ele. Tal cena recebeu diversas críticas. A repercussão fez com que a obra ficasse no top 10 dos filmes mais vistos da Netflix.